Beleza galera, tá louco, uma hora aqui me pôs do Copercard em Concordia Esperando ver se alguém pagava um café pra mim aparecer alguém E não apareceu um já agora, rapaz Você embora então, né Os caras ficam me atentando, me atentando, mas não apareceu ninguém aqui Uma hora, né, fazer o que Uma hora parado aqui, roubando wi-fi Esperando ver se apareceu uma viva alma aí pra pagar um café Galera, fiz uma mexidinha ali, vamos ver se melhora o áudio com a câmera atrás Vocês me dizem se deu uma melhoradinha no áudio ali Eu acho que agora vai ficar um pouco melhor o áudio Eu desobstruí ali a entrada do alto-falante Pra ver se melhora o áudio Agora que 113 bonitona vai passar ali Eu acho que ela vai entrar ali Aqui só tem caminhão top Cada caminhão bonito ali Tem uns ali no posto, lembra? Fiquei até com vergonha de ir lá tirar foto É uma 112 Olha lá aquelas coisas, mas bonitona Calotinha Bora Quem quis, hein Vim me pagar um café Consegui viagem Já conversei com meu amigo lá na O Elias O Elias Azevedo lá da Bigulim Que é meu amigo no Face aí também Um abraço, Elias Daqui a pouquinho estamos aí Já mandou Comer o circuito aí pra ver se Vamos descargar depois do almoço Fechou, galera? Até depois Dizem como é que ficou o áudio aí